Tá louco? Hello everybody, tudo bem com vocês? Hello everybody, tudo bem com vocês? Nada de me imitar, vou te falar a tua frase Qual que é a minha frase? Oi pessoal, sei lá, escolhe, decide Por que que eu não posso falar? Porque o relógio do rádio é meu Mas eu queria falar Hello everybody, tudo bem com vocês? Espero que sim Hoje estamos aqui, eu e ele e eu Novamente Outra vez A gente está aqui para Travar um vídeo A gente está aqui para mostrar para vocês Os nossos filmes mais aguardados De 2016 Não, eu ia falar desse ano Então a gente vai mostrar Vai falar um pouco sobre o filme que a gente está aguardando Tá, os seus olhos para ver É um monstro Nenhum, uns mais do que outros Tem alguns que a gente já viu Que 2016 já começou, né? Em março Criei até uma ordem de expectativa Assim, eu vou começar do que eu estou aguardando Mais ou menos, assim Até o último que é o mais aguardado de todos aí Desse ano A pessoa está super ansiosa Tá Um dos filmes que eu estava aguardando muito para ver Eu falei estava porque a gente já viu Que é muito legal Muito bom Deadpool Né? Também está na tua lista, né? Tá, ele não era o primeiro Mas como ele já foi lançado Então a gente já viu Já viu ele E é muito legal A gente sempre recomenda A gente viu bastante Além de ter muita ação Ele também é muito engraçado É muito engraçado É quando eu recomendo Recomendamos Recomendamos vocês a assistirem Depois a gente vai Depois eu vou fazer um post no blog Falando sobre o filme Tá? Como eu sempre faço Todo final de semana Com para assistir Vou postar os links também dos trailers Caso vocês não conheçam Nunca ouviram falar A gente vai deixar o trailer de todos Que a gente vai falar aqui embaixo Segundo filme Também que eu estava ansiosa Para ver Eu também já vi Eu fiz na ordem Tipo os filmes que eu já vi E depois os que eu quero ver Entendeu? Os três primeiros filmes São os que eu já vi O Anderson também já viu Mas ele não Ele estava aguardando Mas ele estava aguardando Eu fui obrigado a ver esse Mentira Mentira Ele também me obriga a ver filmes Que eu tipo Me diz um que eu te obriguei Um monte Monte Star Wars Me obrigou a ver Ah, Star Wars Que sacrifício Eu não gostava Mas aí eu gostei Que sacrifício Fazer ela ver o Star Wars Eu não lembrava do Star Wars Daí eu vi todos os Star Wars Desde lá Dos primórdios E depois a gente foi ver o lançamento E eu gostei Segundo Segundo filme É Como Ser Solteira É um filme com a Como é que não é? Dakota Johnson Que é a Anastasia de Como é que não é? Quanta tons de cinza Segundo tons de cinza É com a FETM Do Escolha Perfeita E Uma outra moça lá Que eu nunca ouvi falar Né? E aquela outra Que é a mulher do diretor Qual que é a mulher do diretor? A loira lá A irmã da Ah, é verdade Ela também é do Como é que é o nome do filme? É aquela do Não sei o que Quarenta anos De repente De repente De repente quarenta Não, bem-vindo quarenta Uma coisa assim E aquela que o Eu queria ter a sua vida Eu queria ter a sua vida É bem engraçado Ela só não gosta muito Né? Acha muito comprido Eu acho que é muito comprido Ela é muito longa Mas eu como mulherzinha Gosto dessas coisas E eu gostei Bem-vindo à festa Não tem acontecido uma semana De como ser solteiro Ai não Botaram cinco anos De como ser solteiro Pra mostrar como ela aprendeu Ser solteiro Chato Não, não é chato Não Eu gostei E ele já lançou E tá nos cinemas Quem quiser ver Tipo, também está nos cinemas ainda Ainda tá? Hã? Ainda tá? Tá 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 Agora o teu segundo? Meu segundo É uma animação Que todo mundo acha Que já deve ter visto Que é o Nemo E a continuação do Nemo Que é a Procurando Dory Agora Também tá na minha ali Tá, né? Tá Pode ser o teu terceiro agora Pode ser o meu terceiro A Procurando Dory Que é a continuação do Nemo E agora quem se perde Não é o peixinho pequenininho É a Dory que se perde Vai atrás da família agora Eu lembrei de uma coisa Isso não é possível Ou é? Tá bem É tipo uma imagem Na sua cabeça Aí você pensa Eu já vi isso antes Eu acabei de usar a palavra antes O que significa Que eu lembrei de alguma coisa Do que eu tava falando mesmo? E vocês lembram que a Dory Não lembra de nada É, ela teve A Dory é tipo o Arison Tipo eu Ela teve tipo um Assim começou a lembrar da família E aí resolveu ir atrás Só que o Arison não começou A lembrar das coisas ainda Não Quem sabe depois do filme ele lembre É, pode ser Dá um colapso nele Ele começa a lembrar O terceiro é o X-Men Apocalipse Estreia dia 19 de maio Nos cinemas brasileiros Não gosto Eu gostava do desenho Ah, eu gosto Eu já comprei Eu não vi nenhum Acho que não Só o desenho Sério? É, é por isso que tu não gosta Eu vi o fim do mundo Tu vai querer que eu vá contigo Ele vai me fazer olhar todos Antes eu vou fazer tu olhar todos Pra te poder entender a história E daí quando tu chega lá Tu vai entender Ah, que legal Isso aconteceu Porque isso aconteceu um tempo atrás Aí Não O meu quarto é Eu gosto muito de comédia E esse Foi o filme que a gente já viu Aquele do Zé Kefra Do Zé Kefra Lindo do Zé Kefra Maravilhoso Mentira Eu acho ele horroroso Ah, eu também Eu só acho que é a única pessoa no mundo Que acha que ele fez Eu também acho Que é a única pessoa A gente já viu um E eu gostei bastante É bem engraçado Gosto bastante do Seth Rodin Acho que é a gente que faz Que é o casal lá O cara do casal E a mulher dele é essa que faz Ela faz também, não é? Não É com ela Posso pesquisar? Pode A gente viu Ela fez aquele da Ai, como é que é? É Ah, a Espeia que sabia de menos Ela é a do mal lá É, Rose e Bernie Não é? Fez a Espeia que sabia de menos Ela é a Amar lá Amar do Espeia que sabia Em seu madrinho em casamento Ela já fez também X-Men primeira classe A gente vai deixar um pouquinho dela Pra vocês lembrarem quem que ela é É essa daí Então, é vizinhos dois É a continuação Vai ter Selena Gomez Chloe Moritz Que eu tinha visto Não lembro quem mais que é Que é participada também do filme Então Guardando ansiosa Vai avançar No dia 19 de maio A gente vai estar viajando Então a gente só vai poder olhar Depois que voltar A gente vai estar navegando O meu quarto é Batman vs Superman Trê-lhe dia 24 de março Eu acho que Todo mundo conhece Batman Todo mundo conhece Superman Eu vou olhar Mas eu não tô ansiosa Eles vão usar um contra o Zorro A gente olhou o trailer Já achei bem legal Mas não é um filme Que eu tô ansiosíssima É tipo Como se fosse uma continuação Eu vou olhar Porque o Allison quer ver É como se fosse uma continuação Do Superman Que daí Todo mundo ficou assustado Que ele tem super poder E tal E eles querem achar O jeito de controlar ele E aí é onde ele traz os Batman Pra poder Combater Combater O meu quinto É Como eu era antes de você E eu gosto Eu sou mulher né gente Eu gosto muito de filme De romance De drama Essas coisas Mas é romântico Para Tu gosta muito Ele chora Ele chora ainda Tá olhando o filme Chora Vou filmar um dia Pra vocês lerem Como é antes de você É um livro Que foi É um filme Que foi adaptado Do livro Eu não lembro O nome do escritório agora Eu também não li o livro Mas eu já ouvi falar Não gosto de filme assim Daí Eu tô Querendo ver isso aí também E ela estreia Dia 16 de junho Alguns dias antes Do meu aniversário Né Ah e a Dory também Quem quiser me dar ingresso Para ir ver a Dory Pode me dar Porque vai ser 6 dias Depois do meu aniversário Né A gente comemora o meu aniversário Atrasado no cinema No cinema Olhando a Dory E por último E o último Mas não menos importante Muito pelo contrário O mais esperado do ano É É Qual que tem o meu sabor Capitão América Até eu tô ansiado Para ver esse filme Gente do céu Não é para ver aqueles Evans É para ver o filme mesmo A gente viu agora Há pouco O último Treino Ontem Ou não Não é O último Treino Ontem Apareceu até Homem-Aranha Agora no meio Do Muito legal Tipo Eu amo Vingadores E amo todas as séries de filme Homem de Ferro Thor Todo esse monte de coisa Marvel Marvel E eles detonam muito Os filmes Ah, isso a gente Não precisa nem a gente falar Vocês conhecem Então é o mais esperado E não tem nem o que discutir E estreia dia 28 De abril no cinema Estamos esperando Mês que vem Estaremos lá no cinema Não é? Para ver Capitão América Guerra Civil Que é a batalha Do Capitão América Com Homem de Ferro Bom História Posso falar História É que Depois de todos Esses acontecimentos Que daí destruiu Boa parte Do planeta Não, mas Várias cidades E coisa e tal Aí eles ficaram Meio com medo Do que eles podem fazer E aí Eles designaram Um Homem de Ferro Para poder combater Não combater Mas poder controlar O Capitão América Que é o Chefe agora Dos Aquela linha Aquela dos Vingadores Então é isso O vídeo foi esse Com os nossos Filmes mais aguardados Do ano Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram não esqueçam de Fazer assim na frente da tela Não Não é muito mais assim Dá um joinha no nosso vídeo Aqui embaixo Se inscreve no canal E A gente vai deixar aqui As nossas redes sociais Aqui Algum lugar Que dê espaço aqui Link dos trailers E as redes sociais Também vão estar No box de informações É isso É isso Beijinhos E até a próxima Tchau Tchau